Salve, salve galera do Youtube, salve, salve galera do Instagram Vamos cantar um pontinho aqui pra gente poder aquecer e esperar a galera chegar Salve nosso pai Oloruma Oloruma é nosso pai Nas sete linhas de um mando Salve, salve orfines da criação Salve Oxô, ataca o meu coração Oxó, se perdi da sabedoria O mundo que o vermelho A lei da pação Xangô, xangô Marrou que a justiça irradia São sete cores do arco-íris Emanado por pai Oloruma Todos tem lá sua vez E agora faltam três Sai daí Aí não Violeta é mais um Com a lua enluta ensina A evolução não fica pra depois E agora faltam tudo O azul da cor do mar É emmanchar, a vibrar, a vibrar É a vida em cada um E agora faltam É o branco da sustentação A fé de pai Oxalá, Oxalá Quem não vanda completar O azul da criação É o branco da sustentação É o branco da sustentação Obrigado pra todos vocês Bom sete de setembro pra vocês Encerrando já o sete de setembro Sejam bem-vindos na nossa live É o nosso momento urbano Meu nome é Paulo Ludogero E aqui na live de hoje Nós vamos conversar Com um tema muito interessante E tem umas coisas Que eu coloquei aqui De algumas perguntas Que algumas pessoas me fizeram Ao longo da semana aí Que eu decidi fazer uma live Com o tema Como identificar um bom terreiro Como identificar um bom terreiro Pra você Que está procurando um terreiro de Umbanda Pra você Que está no terreiro E quer saber se é um terreiro de Umbanda Então fica comigo até o final desse vídeo Que no final desse vídeo Você vai saber identificar Se o terreiro é de Umbanda E é um bom terreiro também Primeiro vamos descobrir O que é um terreiro Vocês sabiam que antigamente Os terreiros chamavam Terreiro mesmo Terreiro de Umbanda Porque antigamente Era um terreiro Era um terreno Era um terreno E era um terreiro batido de terra E aí chamava terreiro Por isso que se chamava terreiro Daí que vem o nome Terreiro de Umbanda Porque era um terreno De terra batida Usava-se terra na época Podia ser até no fundo No fundo do quintal lá Que ia ficar lá no terreiro Lá embaixo O terreiro que era o terreno Por isso que se chama Terreiro de Umbanda Tá bom? Por isso que se chama O terreiro O que é um terreiro é isso Agora Vindo da prática O que é um terreiro de Umbanda? Um terreiro de Umbanda É um local Se cultua os sagrados orixás Aonde se cultua O divino pai Olorum Que é Deus É o culto sim A Deus Antes que apareça Um obsessor encarnado aí Dizendo que Nós não cultuamos Deus Nós cultuamos Deus sim Deus está acima de tudo Dentro da crença Do umbandista E até mesmo Dentro da crença Do canoblesista Eles cultuam também Deus Nós cultuamos Deus E cultuamos Deus também Através dos orixás Terreiro de Umbanda É um local Onde se pratica a religião De Umbanda O que é Umbanda? Umbanda é uma religião Com influências africanas Influências europeias Influências nativas Aonde trabalha A evolução do ser Aonde trabalha O íntimo do ser Aonde ajuda o ser A buscar a sua evolução Através do autoconhecimento Através de conhecer a si mesmo Buscando extinguir O féu dos maus extintos Que leva as pessoas Que nos leva Que leva o ser humano Às quedas conscienciais Umbanda É o religar-se com o divino Umbanda É estar Com o coração aberto Para aprender Com todos os sagrados E com o sagrado O divino Para poder aprender A lidar Com a espiritualidade Umbanda É a manifestação Do espírito Para a prática Da caridade E por ser A manifestação Do espírito Para a prática Da caridade É onde Eu me encontro Junto aos sagrados Junto aos orixás Junto às entidades De umbanda E busco conselhos Que visam Sempre Entender A minha evolução Espiritual Buscam Sempre Me tornar Uma pessoa melhor E aí vem uma coisa Que eu sempre falo No meu terreiro Sempre falo Nas minhas palestras E sempre falo Nas aulas que eu dou Se a umbanda Não está ajudando você A se tornar Uma pessoa melhor Você está Na religião errada Então seja feliz E vai buscar Uma religião Onde você se torne Uma pessoa melhor Se você está Na umbanda Para ganhar dinheiro Se você está Para ganhar Para ganhar dinheiro Se você está Na umbanda Para satisfazer O seu ego Satisfazer A sua vaidade Você está Na religião errada Então seja feliz Para de plantar Um karma Para você mesmo Seja feliz E busque Uma religião Onde você possa Se encontrar E crescer Como pessoa Crescer Como ser humano Tudo isso É um terreiro E tudo isso É umbanda E como reconhecer Se o terreiro Ele é bom É simples Basta você Você frequentar Olhar se o pai Ou a mãe de santo É acessível Se é uma pessoa Que você consegue Conversar Que você pode Chegar perto Que você Tenha acesso Podendo tirar As suas dúvidas Podendo conversar Minutos que seja Minutos Que eu falo isso Porque às vezes A fila aqui em casa Para conversar Às vezes é grande E às vezes As pessoas vêm Elas esperam a fila inteira Para me fazer uma pergunta E eu estou ali Para responder E eu fico até o final Até o último Depois da gira Para atender a todos Porque esta É a verdadeira religião Esta é a umbanda Ninguém deve sair Do terreiro Com dúvidas Ninguém deve sair Do terreiro Se sentindo mal Tem que se sentir Bem Tem que se sentir Ótimo Se você vai No terreiro de umbanda Você tem que se sair Bem Se você sai pior Tem algo errado É claro Guardadas as suas proporções Você tem que ver O que você foi fazer No terreiro de umbanda Se você vai lá No terreiro de umbanda E existe um trabalho A ser feito Espiritual Para que você melhore Pode ser que não aconteça Melhor no primeiro dia Pode ser que necessite De um retorno Dois, três retornos Para você Para concluir o trabalho Espiritual E você melhorar Pode ser E como que eu identifico Se o terreiro é bom Além de você observar Todas essas nuances Referente ao sacerdote Referente à sacerdotisa Mãe de santo Pai de santo Dirigente Observe as pessoas Se as pessoas Que estão ali São De bom grado Procure conversar Com elas Procure se elas estão Procure entender Se elas estão conectadas Com o astral superior Procure entender Se elas estão evoluindo Como pessoas Defeitos Todo mundo tem Eu tenho Meus filhos de santo Tenho Vocês têm Vocês têm Defeito Todo mundo tem No entanto Nós temos que nos conscientizar Dos nossos erros E melhorar Todos os dias A cada dia que passa Buscar a evolução Através dos ensinamentos Dos caboclos Dos pretos velhos Verifique se as pessoas Que estão ali Procuram sempre melhorar Converse com os médios Olha Há quanto tempo Que você está aqui Você é bem assessorado Pergunte Você quer conhecer a casa Identifique o terreiro De umbanda Por Três Chaves Verifique se tem O ato de defumação O rito da defumação Verifique se não existe Cobrança de nenhuma espécie Nenhuma espécie Em não confundir Cobrança com oferta Porque às vezes O pai de santo Passa uma caixinha Passa uma toalha Coloca uma caixinha Lá de doações Todo mundo fala Que está cobrando Não é doação É oferta Cobrança que eu falo é Para passar com o caboclo É cem reais Passar com o exu É duzentos reais Passar com a pombagira É trezentos reais Ou que seja Um real que seja Está sendo cobrado Não é umbanda Umbanda não existe cobrança Umbanda não cobra E ponto final Umbanda é a manifestação Do espírito Para a prática da caridade E a outra chave Se existe a manifestação De caboclo, preto velho Erê e exu E pombagira Tem que ter a incorporação De caboclo, preto velho e erê Porque é a tríade É a tríade sagrada Da umbanda É a tríade da direita Da umbanda Então um bom terreiro Não significa trabalhar Com todas as linhas Não significa Dizer que tem festas Todas as semanas Não é Um bom terreiro É aquele terreiro Que é o arroz É o arroz com feijão Que trabalha Com caboclo e preto velho Só Não tem problema Mas que presta a caridade O bom terreiro É aquele que busca Ajudar as pessoas E ajudar a sua comunidade Esse é o bom terreiro O bom terreiro É onde o ego Do pai de santo E da mãe de santo E da mãe de santo É neutralizado Onde não existe O egocentrismo Onde que as giras São mais importantes Do que qualquer outra coisa Isto é um bom terreiro De umbanda Quanto tempo Que eu devo ir Como consulente Para depois Entrar No terreiro de umbanda Varia de casa Para casa Mas eu costumo Aliás eu não Se eu flecha certeira Determina Que para a pessoa Quando ela pede Para entrar na casa Ele pergunta Quanto tempo Que você está vindo Na minha casa A pessoa vai falar Um mês Dois meses Três meses Até um ano Às vezes Quando é um ano Vai falar Um ano Tá bom Agora que você me pediu Você vai frequentar Três meses Com O comprometimento De não faltar Que antes você podia Agora você não pode mais Para saber Se você quer mesmo Porque às vezes A pessoa frequenta O terreiro Muito tempo ali Na assistência E quando ela começa A ter o comprometimento De não faltar mais Ela desiste Eu já vi isso acontecer Eu já vi isso acontecer Fala Não meu filho Seja muito bem vindo Mas agora que você me pediu Para entrar na casa Frequente a casa Três meses Com o comprometimento Então varia De casa Para casa Varia muito De como que é De como que é A doutrina De quanto tempo Mas eu te aconselho A frequentar No mínimo Três meses A casa Antes de entrar Por que no mínimo Três meses Simples Que durante três meses Eu creio ser o suficiente Para você ver O trabalho De todas as linhas Ver o trabalho Da casa Se é um trabalho Recorrente O que que é O trabalho recorrente Que tem trabalho Toda semana Ou a cada 15 dias Trabalho de um bando É isso É toda semana É a cada 15 dias É culto ao sagrado Culto ao orixá É todos os dias É toda semana Aliás Ou a cada 15 dias Ah eu conheço O terreiro que é Uma vez por mês Tá tudo bem Uma vez por mês Ok Mas tem É recorrente Tem que ser recorrente Por que? O pai de santo Não pode tirar a gira Por causa de feriado O pai de santo Não pode tirar a gira Por comprometimento De jogo do Corinthians Ou jogo do Brasil Ou etc Ou por causa de balada Olha E chega cada coisa Aqui pra mim Que eu não acredito Que o pai de santo Tirou a gira Pra poder ir no estádio Assistir jogo Quer dizer que o jogo É mais importante Do que a Do que a gira Então não assumisse O compromisso Perante a espiritualidade Porque naquele dia Que você foi assistir jogo Podia ser que tava indo Na assistência Uma pessoa que precisava De caridade Que precisava De atendimento espiritual Que tava sendo obsidiada Ou que precisava De cura espiritual Sim, é verdade Nós temos o nosso recesso De final de ano Mas nós procuramos Atender todas as pessoas E detalhe O terreiro fecha Pra poder fazer Uma reforma Pra poder pintar As paredes Pra poder Fazer uma manutenção Por isso que nós Fechamos no final do ano Fazer uma limpeza geral É por isso que nós Fechamos no final do ano Mas os trabalhos não Não, e eu te falo isso Com propriedade Porque depois que eu Encerro os trabalhos Na minha casa No final do ano Os meus assentamentos Não ficam no escuro As minhas orações Continuam no terreiro A minha tronqueira Não fica no escuro Ela fica ativa O tempo todo Então não para E se chega alguém Na minha porta Pedindo ajuda Será ajudada Eu não vou incorporar Porque o terreiro Está de recesso Mas eu escuto Eu escuto Eu falo Eu coloco o nome dela No altar Para ser Para ser trabalhada Isso é um bom terreiro De um banco Então escolha Pelo menos três meses Escolha não Fique pelo menos três meses E vejo o trabalho E vejo o trabalho Que acontece na casa Algumas pessoas Me perguntam Aqui na minha casa mesmo Um dia eu vou ser convidada Para entrar na casa Ou eu tenho que pedir Na nossa casa Nós não convidamos Não parte Dos guias espirituais Você precisa Entrar na casa Não parte Se a pessoa Querer entrar Ela tem que pedir Ela tem que ter a iniciativa Os guias até avisam Olha, você tem mediunidade Você precisa trabalhar Essa mediunidade Mas não fala Entra para a minha casa Para você trabalhar Eles esperam a pessoa pedir E quando a pessoa pede Aí sim Começa o processo De integração com a casa Qualquer pessoa Pode fazer parte De um terreiro Claro que pode Qualquer pessoa pode O bando é aberto A todos O bando não tem distinção De raça De credo De posição social Cultural Não tem Qualquer pessoa Pode fazer parte De outro terreiro Basta você ser Uma pessoa comprometida Com o sagrado É a única exigência Que tem Você ser uma pessoa Comprometida Para você entrar E ficar faltando É melhor que não entre Você pode até Tirar o lugar De uma pessoa Que queira ficar lá E dentro dessa nuance Qualquer pessoa Pode entrar no terreiro Existem pessoas que falam Eu não sei se sou médium Posso entrar Médio todo mundo é Médio de umbanda Todo mundo é Médio é mediador Entre o plano espiritual E o plano terreno Médio todo mundo é A partir do momento Que você Se concentra E faz uma oração Para o divino Faz uma oração Para o sagrado Você já está mediando O mundo espiritual Já está Outra pergunta Que me fazem Vou como consulente Posso fazer parte Do corpo mediúnico Pode Pode sim Basta você pedir A entrada Se você não pede A entrada na casa Se é igual A minha casa Que não convida Igual a casa Da minha mãe Que também não convida Igual a casa Dos meus filhos de santo Assim espero que seja Porque eu não estou lá 24 horas Não estou lá toda gira Que não convida Seja muito bem-vindo Nós não fazemos Nós não fazemos O convite A pessoa tem que pedir Mas eu não sei Se incorporo Eu posso fazer parte Ué Só quem incorpora É que pode Trabalhar no terreiro de umbanda E quem não tem Mediabilidade de incorporação E se só quem incorpora Pode fazer parte De um terreiro de umbanda Como é que Como é que ficaria Então o toque Do tambor Como é que ficaria Então o canto Como é que ficaria Então os cambones A umbanda precisa De trabalhadores Se incorpora ou não Vai ser uma convivência No terreiro É aí que acontece Vai ser o dia a dia No terreiro Então Todo mundo pode Entrar no terreiro Quem escolhe o terreiro? Eu ou o guia? Eu ou o guia Que escolhe o terreiro? Como é que funciona isso? Boa pergunta É assim Eu tenho que gostar Da casa Eu tenho que me identificar Com a doutrina Eu tenho que me identificar Com a ritualística Da casa Eu tenho que me identificar Com o modo De trabalho Da casa Além de eu ter Que me identificar Com tudo isso Que eu disse O guia precisa Estar afim Com a energia Da casa Então tem que ser Os dois Não é o guia Querer trabalhar E você não E não é você Querer e o guia não E como é que eu sei? Olha Você vai começar A sentir vontade De sempre ir no terreiro Aquilo vai brotar No seu coração Constantemente Vai no terreiro Vai, vai E você chega lá E você se sente muito bem Não por causa da energia Porque a sua entidade Está feliz A sua entidade Está contente De estar lá Você vai querer Estar lá dentro Dançando Junto com os caboclos E gritando Você vai ficar na assistência Lá batendo palmas Você vai ficar vibrando 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 E querer entrar Para dentro Porque a sua entidade Está ao seu lado E feliz Agora se você vai no terreiro Você sente a energia Você está bem Mas você não sente Essa vontade De estar ali dentro Você gosta Mas você não sente A vontade de estar Ali dentro Pode ser Que você realmente Seja um bandista Para ficar na assistência Ou pode ser Que a entidade Queira trabalhar Num outro lugar E aí você precisa Procurar uma outra casa E não fique triste Porque talvez Você vai encontrar A sua verdadeira casa Só posso ser da Umbanda Se eu fazer parte De um terreiro? Não Eu conheço Muitos assistentes Muitos assistentes Que são verdadeiros Umbandistas E não vestem um branco Conheço muitos assistentes Que são verdadeiros Umbandistas E não vestem um branco Aqueles assistentes Que são Mais filhos de santo Do que Muitos filhos de santo Descobri que sou médium Sou obrigado A entrar no terreiro Que bom Que você descobriu Que você é médium Que bom Não, você não é obrigado A nada E se você encontrar Por aí A doutrina do medo Você tem que entrar Para o terreiro Senão a sua vida Vai ficar ruim Você vai ficar doente Você vai perder o marido Vai perder a mãe Vai perder o pai Vai perder o dinheiro Vai perder a esposa Vai perder tudo Se você não entrar no terreiro Corra desse terreiro Você fala É, é Até logo Tchau Que isso não é religião Isso não é religar-se Ao sagrado Esse terreiro está aplicando A doutrina do medo A doutrina do medo A doutrina da imposição Você é livre Você é livre Você tem que trabalhar Onde você se sente bem E não porque Alguém te falou Que você tem que trabalhar Vai dar tudo errado Você vai perder pai Perder marido Perder mãe E detalhe Vou colocar aqui agora Nenhuma entidade de luz De luz Aconselha Um médium Ou um médium Ou um consulente A se separar Do esposo Da esposa Do marido Da marida Do marido Sei lá, eu Não aconselho Nenhum deles Faz isso Se isso acontecer Corra desse terreiro Corra Porque ali é o pai de santo A mãe de santo Que está passando à frente Ou é um quiumba Que está comandando a casa Então, é bom Tudo bem, né Meu nome depois dessa aula de hoje Vai estar em um monte De lugar negativo aí, né Porque eu estou falando a verdade E a verdade dói Qual seria o terreiro Correto Para fazer parte Gente, não existe isso O terreiro é aquele lugar Que você se sente bem Onde pelo arrepio Arrepia Uma vez eu ouvi dizer Que terreiro bom Era terreiro grande Eu falei Ferrou Porque o meu terreiro É pequenininho Se Deus quiser E os sagrados Que me ouçam E que dizam Amém E que diz Digam amém Eu vou aumentar O meu terreiro Eu vou aumentar Vou crescer ali O espaço físico Porque de espaço espiritual Eu tenho certeza Que ele já é enorme Na espiritualidade E não falo isso Por vaidade Falo isso Por ver as pessoas Trabalhando E por ver O quanto que as pessoas Se sentem bem Por ver a melhora Da vida pessoal Dos meus filhos Para ver a melhora Na vida deles Para ver o momento Que eles melhoram Eu falo isso Por causa disso Terreiro bom É aquele terreiro Onde seu coração bate Forte Onde seu coração Arrepia Onde seus pelos Ficam todos iriçados Onde você Fica contando Os dias e os minutos Para voltar para o terreiro Terreiro bom O principal é a caridade Terreiro bom É onde auxilia Os médios a evoluir E não fica aplicando Doutrina do medo Nos médios Terreiro bom É aquele que faz Que promove Os filhos que promove Campanhas Não campanhas Campanhas internas Para os filhos de santo Melhorarem Terreiro bom É onde É onde se cultua Deus Em primeiro lugar Terreiro bom É onde se cultua Os orixás E as entidades Terreiro bom É onde que respeita Exu e respeita A pombagira E não fazem deles Um palco Ou um circo Para ficar se aparecendo Na internet Ou ficar aparecendo Em qualquer lugar Terreiro bom É onde o pai Ou a mãe de santo Não profana o sagrado Não profana A mediunidade Da incorporação Isso é um terreiro bom Então Terreiro correto Para você trabalhar É onde seu coração Palpita E é uma escolha Pessoal Você tem que sentir na pele Você tem que sentir no coração Tem que sentir no coração Bater forte Esse é o terreiro bom É o terreiro correto Para você trabalhar Entrei em um terreiro E depois percebi Que o local Não era do bem Olha só E agora E não era também O que eu achava Eu posso sair do terreiro? Como sair da maneira correta? Nossa Eu separei aqui Umas quatro questões Aqui em cima Dessa pergunta Sair da maneira correta Primeiro É você bater a cabeça No altar Pedir a benção Ao teu pai E tua mãe de santo Agradecer Por tudo que fizeram Por você até ali E peça licença Para sair Olha Não me sinto bem De pedir a benção Ao pai e a mãe de santo Então peça a benção Aos guias da casa Porque enquanto Você não descobriu Que não era o que você queria O terreiro te serviu Então peça a benção Aos guias Agora Existem algumas Situações Que Eu te aconselho A nem bater cabeça Nem bater cabeça E nem pedir a benção Para os pais de santo Eu tinha Algumas situações Mas vamos lá O dirigente disse Que eu não posso levar Nada meu Nem minhas guias Minhas quartinhas Roupas Aí eu me pergunto Por que você não pode levar Se é tudo seu A não ser Se o terreiro Te bancou Falou assim Olha Você vai entrar na casa As guias Eu vou te dar A sua roupa Eu vou te dar As suas quartinhas Eu vou te dar E você não pagou Nada por isso Ou seja Você ganhou do terreiro Embora seja seu Foi o terreiro que te deu Agora se ele disse Você paga a mensalidade Que isso já faz parte É seu Se é seu É seu Você tem que levar embora Não é correto Não é correto ficar lá Não é O correto é você Retirar tudo Mas se o pai de santo Não deixa O que eu faço Conversa com o guia-chefe Se o guia-chefe Não deixa Tem que conversar Com o preto velho Com o caboclo Explicar a situação Que você quer levar As suas coisas Que você agradece Mas quer levar As suas coisas Se de qualquer forma Ele não deixa Você levar nada embora Aí quando você Procurar uma outra casa Aí você vai explicar Isso pro seu pai de santo Novo Ou a mãe de santo Novo Vai falar Olha Ele não deixou Eu trazer nada Tá tudo que é meu Era lá Ele falou que ia guardar Aí existe alguns ritos Que são internos Que são fechados Somente para pai e mãe de santo Que consegue romper Esse elo de ligação Com a outra casa Mas nem me pergunte isso Porque isso eu não posso falar Mas existe isso Principalmente quando é caso De polícia Vamos falar assim Consegue Agora se o pai de santo Falar Eu vou despachar tudo Então fala Eu vou junto Eu vou despachar também junto Porque é meu Vai junto E veja se realmente É despachado Outra coisa Que as pessoas Ficam com a pulga Atrás da orelha Me foi dito Que as entidades Ficarão no terreiro Que elas não vão me acompanhar Porque elas são Daquele terreiro E agora Eu vou sair do terreiro Elas vão ficar lá Não As entidades São suas Da sua coroa Elas vão te acompanhar Para o terreiro Que você for Ou Mesmo que você não frequente Nenhum terreiro Elas tem uma missão Para com você E a missão é com você Não com o terreiro Agora se a missão É com você E com o terreiro Elas teriam que Ter direcionado Para um terreiro Correto Um terreiro bom Para que não haja Essa Essa saída aí Para que não haja Essa dúvida De querer sair É com o terreiro Basta Se eu sair do terreiro A minha espiritualidade Ou a espiritualidade Da casa Pode me castigar Não Você tem o livre-arbítrio Quem te deu o livre-arbítrio? Foi Deus Se Deus que te deu O livre-arbítrio Por que você está com medo De sair? Todo mundo é livre Tudo que é imposto É errado Você assinou algum contrato Com a casa Que você não sairia Da casa? Você leu algum regimento Interno Da casa Que a partir do momento Que você entra Você nunca mais Pode sair da casa? Se não te apresentaram Um regimento interno Não te apresentaram Um contrato Então Se é só falácias Ou seja Palavras falsas Mentiras Então saia Não tem problema nenhum Não A espiritualidade Não vai castigar nunca Por causa disso Nunca Porque Você tem o livre-arbítrio Aliás A espiritualidade Não castiga Somos nós Que nos castigamos Somos nós Que nos afastamos Da nossa espiritualidade Somos nós Que saímos Correndo Constantemente Do encontro Com a nossa espiritualidade Somos nós Não é os guias Que nos castigam Nossa Às vezes eu escuto Cada absurdo aí No futuro Eu posso entrar Em outro terreiro Claro que pode A vida é sua Vá ser feliz Seja feliz Existem muitos Terrenos de Umbanda Que são sérios E esses terrenos De Umbanda Que são sérios Precisam de trabalhadores Que querem trabalhar Que querem trabalhar Deixa que As pessoas Que querem se satisfaz O ego Já tem um monte De terreiro aí Que atrai Essas pessoas Que só querem se satisfaz O ego Deixa isso Isso pra lá Bom Eu preciso te alertar Eu preciso te falar Existem algumas coisas Que nunca Vão acontecer Dentro de um terreiro De um Umbanda De um Umbanda Quer dizer Sério Terreiro de um Umbanda Porque Se isso acontecer Dentro De um suposto Terreiro De um Umbanda Tinha que chamar A polícia E mandar fechar Porque ele tá Porque ele tá usando O nome da Umbanda Em vão Terreiro de um Umbanda Nenhum tipo De obrigação Nenhum tipo De iniciação Ao Orixá Ou entidade Que seja Que haja relações Íntimas sexuais Entre dirigentes E médicos Isso é mentira Isso não existe Muito menos Entre entidades E consulentes Ou médios Não existe isso Não existe isso Do Exu Querer doar A energia sexual Pra pessoa Ou da Pombagira Querer doar A energia sexual Dela Ou de qualquer outra Entidade Isso não existe Não existe Isso é uma Profanação Do sagrado Não existe Nenhum tratamento Espiritual Que seja feito Através de relações Íntimas Ou sexuais Ou de usar Qualquer coisa De algum líquido Algum fluido Sexual Não existe Isso Isso é uma Abominação Isso é caso De polícia Tem que chamar Polícia Se existir Isso Sobre crianças E adolescentes Dentro do terreiro Olha O pai Manuel de Arruda Ele fala Que ele prefere A criança Dentro do terreiro Do que largada Em casa E eu concordo Como é que os pais Podem vir pro terreiro Se deixa o filho Trancado lá dentro De casa Como é que os pais Posso Como é que os pais Podem Trabalhar Sossegado Você deixou Crianças Na casa Que talvez Nem tem Discernimento Sobre o certo E o errado Não vão conseguir Então Traga pra dentro Da casa E pelo amor De Deus Gente Não deixem Seus filhos Adolescentes Crianças Fazer qualquer tipo De curso online Aonde Incentiva A incorporação Em casa Não deixem De fazer isso Incorporação É dentro do terreiro Bebidas E fumos Em relação Às crianças E adolescentes As crianças Têm que ser Preservadas Dentro do terreiro Não pode Dar o charuto Pra criança acender Você até pode Dar o charuto Pra ela entregar Acende Vai lá e dá Deixa ela dar Até dar Eu acho errado Mas assim Se a criança De repente Ela quer dar Ela quer dar Um agrado Pra entidade Eu já vi isso Aí eu queria dar Deixa eu dar Deixa eu dar Aí a pessoa acende Vai lá e dá Agora a criança Acender Ou usar O uso De bebida Alcoólica Não gente Pelo amor de Deus Preservem As nossas crianças Tratem bem De nossas crianças Pelo amor de Deus Outra coisa Não existe Surra Ou castigo De entidade Ou de orixá Cada um Colhe o que planta Ah eu estou fazendo isso Porque é surra de guia Está acontecendo isso Comigo Porque é surra de guia É castigo do orixá Que está me deixando Nossa Estou tomando uma surra Da minha ação Você que está te dando a sua Você que fez coisa errada Então colhe O que você plantou E pare de envolver Os orixás Com as coisas banais Da vida Que você faz Nenhum dirigente Nenhum gente Pode trocar Retirar Dar entidades Para os médiuns Vou dar um exemplo Aqui A pessoa vem aqui Na casa Ah eu quero trabalhar Para o Caboclo Pena Verde Pera aí Pronto Já está na sua coroa Ai fico feliz Pai Paulo Muito obrigado Para o Caboclo Pena Verde Isso não existe Isso não existe Nenhum Nenhum dirigente De terreiro Tem o poder De escolher Uma entidade Do astral E falar É sua agora Nenhum Aquela entidade Ela é sua Ela é sua Não é o dirigente Que te colocou não Ela é sua No modo de dizer Que trabalha com você Nem sua ela é Porque você não comprou E não tem nota fiscal Ela que trabalha com você Você que é da espiritualidade E não Eles que são seus Cada uma que a gente ouve Ah sim A mensalidade A mensalidade Que é cobrada Nos terreiros É uma ajuda Que você presta Para o terreiro É uma ajuda Para poder comprar vela Para poder comprar incenso Para poder pagar Conta de água Conta de luz Fazer a manutenção Da casa E etc E etc E etc E etc A mensalidade Não é isenta Não isenta Nenhum filho de santo Nunca Agora Existem Filhos de santo Que estão desempregados Que não conseguem Pagar aquela mensalidade Então Ele deve ter a consciência De que ele deve Ajudar de outra forma Seja na limpeza No terreiro Arrumar o terreiro Ajudar na preparação Das gírias Nas festas Ou seja Se doar Um pouco mais Para ele poder Se sentir Até ele Se sentir útil Dentro da casa É uma troca De energias Acho que é isso Como encontrar O bom terreiro Acho que eu falei Até demais Aqui Axé Vamos responder As perguntas Aí Vamos responder As perguntas Pessoal do Instagram Cadê os coraçãozinhos Pessoal do Instagram Cadê os likes Cadê os Os likes Da nossa live Aqui Deixem a nossa Like Deixem like 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 Olha Eu já tinha cumprimentado Se não me engano Até aqui Já tinha passado aqui Deus abençoe a todos Vós Deus abençoe a todos Tiago Arantes Juliano O gatinho O dono da live Ele que manda Aqui na minha casa Renato Ribas Deus abençoe a gente sempre Saravá Renato Ribas Nossa Olha quem está aqui na live Hoje A minha gnomo Fazia tempo que ela não vinha aqui Essa aqui é uma assistente filha Ela é assistente da casa Mas ela é uma assistente filha Filha Ela é assistente Mas ela é filha Por quê? Ela frequenta a casa Há muito tempo já E ela é considerada filha já Porque Ela só não veste o branco Na realidade Anderson Garcia Ela falou aqui Número um trabalho caritativo Se não tem Corra Se cobra Corra Vem isso mesmo Aprendeu aqui Boa noite meus irmãos Boa noite Pai Paulo Ocho se abençoe Deus abençoe de sempre Luiz Fernando Santana Eu frequento o terreiro Há quatro anos E sempre que sonho Que estou em outro terreiro Incorporado O meu eixo Ou outro guia Me leva de volta Ao terreiro que eu frequento É naquele terreiro Que ele quer ficar Renato Ribas Muito chateado aqui Opa Renato Por quê? O que aconteceu Renato? Tem situação que a casa de polícia tem mesmo Nossa Pode fazer a pergunta irmão Pode fazer a pergunta sim Há sete anos atrás Parei meu desenvolvimento no terreiro Devido Queda moral do dirigente Tipo caso de polícia Nossa Acabei de falar isso Que tem uns casos que são de polícia aqui Fiquei bem distante Da espiritualidade Mas voltei em outra Na assistência Aí acho que ele continuou aqui Durante um descarrego Incorporei o caboclo Que me acompanha Nem lembrava mais como ele vinha Isso aliviou minha fé Isso aí é Ou seja As entidades não nos deixam Se te falaram lá atrás Que as entidades Poderiam ficar Presas Alguma coisa do gênero Então É complicado Bom gente Cinco minutinhos Para a gente começar A responder as perguntas aqui Porque hoje eu tenho aula Com os meus alunos Do MMF Tá Então Eu dou cinco minutos Para vocês aqui Esse feriado Maravilhoso aqui Que nós tivemos hoje Aqui Eu vi a Alexandra Vaz Vi o seu Adilso E o seu Manuel O seu Adilso tem aula Daqui a pouco Lá no MMF Hein seu Adilso Aí ele continua aqui Em outra hora O guia-chefe da casa Diz ter autorização Da espiritualidade Para me dizer Que o nome do caboclo Que me acompanha Então Eu acho que o caboclo Tem que falar Eu não acho Que o Que os guias Tem que dar nome não Tá Eu acho que Não tem que falar Não tem É a mesma coisa Que aconteceu uma vez Comigo na casa Da minha mãe de santo Era um dia de festa Era um dia de festa Aí vieram outros terreiros Outros terreiros E o dirigente De uma outra casa Eu tava desencorporado Me chamou Pra me Pra me salvar Eu salvei ele E falou Olha meu filho Você precisa acender Uma vela pra algum Que tão te demandando Feio hein Nossa Obrigado meu pai Sua benção Obrigado Então Tô me demandando Feio Será que o seu Freceteiro não viu Será que eu tinha que saber Ali o médio Passou a frente Com certeza Qual a necessidade Do pai Dar o nome Da entidade Do filho A entidade Não tem língua É bem por aí Eu também Não gosto não Não sou de desconfiar Da identidade Mas depois de tanto tempo Desconfio O que faço pai Continua procurando Um terreiro Continua procurando Um terreiro Não desista Da Umbanda Acompanhe os nossos Vídeos aqui no Youtube Acompanhe Os nossos Os nossos posts Se tiver oportunidade Faça o nosso curso Do MMF Você vai aprender A ter uma liberdade Espiritual Maior E aprender A se cuidar bem Mas não desista Da Umbanda A Juliana Comentou aqui Vivi Canizares Quem é o nosso Anjo de Guarda Uma entidade Um ser diferente Das entidades Vivi Existe Algumas pessoas Que falam Que a entidade Espiritual É um anjo De guarda Então eu tenho Um conceito Diferente Pra mim O anjo O anjo de guarda É um ser celestial Que nos guarda E que nos rege Agora Entenda assim Eu falo Que seu flecha Certeira É um anjo Na minha vida Eu falo Que o pai Manuel É um anjo Na minha vida Eu falo Que o Exus Não faz parte Da minha doutrina O caboclo Tem que dar O nome dele O preto velho Tem que dar O nome dele Não somos nós Que damos o nome Nem seu flecha Certeira Dá o nome O caboclo Tem que dar Por que tem que dar Pra ajudar o médium A destravar Ajudar o médium A crescer espiritualmente Hoje vou trilhar Meu caminho no Ifá Olha Eu fico triste Mas assim Se a sua fé Está no Ifá Então Vá com Deus Que Ifá Que os caminhos De Ifá Tornem você Uma pessoa feliz E que você se encontre Junto com a sua espiritualidade Que Ifá te abençoe Acho Que é isso Falei demais hoje É que vocês devem ter ficado Assustados Com o que eu falei lá Mas realmente Gente Tem coisas que são Caso de polícia mesmo Tem coisas que São lamentáveis Ah Hoje me perguntaram Me mandaram Uma pergunta Quando que eu vou abrir A próxima turma Do Do MMF Que Putz Não tive oportunidade Mas agora Estou em melhores condições É assim Entre em pauloludogero.com Lá tem uma lista de espera Tá Então Clica na lista de espera lá Coloca o seu nome Que eu estou primeiro ainda Ainda caminhando Com a turma Com a turma Pena Branca Estou caminhando com eles Mas tão logo Eu sinto que dá pra caminhar Pra abrir uma outra turma Eu vou abrir Tão logo Então entra lá Coloca no seu Em pauloludogero.com E Clica na lista de espera Que eu mesmo Vou mandar um e-mail Pra você Falando assim Estamos abrindo A nova turma Do MMF Tá joia Galera Hoje eu vou ter que pedir Mil perdões pra vocês Mas eu tenho uma aula Ao vivo agora Com os meus alunos Que Deus abençoe Todos vocês Até a próxima oportunidade Semana que vem Nós temos live Toda quinta-feira Tem live Axé galera Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos Axé E aí Amor